Olá, Fortaleza no Ceará terá mais uma escola técnica. Foi inaugurada pela presidenta Dilma Rousseff a escola estadual profissional Jaime de Oliveira. Serão oferecidos cursos técnicos com duração de até 3 anos de produção de áudio e vídeo, desenho de construção civil, eletromecânica e informática. Para a construção da escola e para a compra de equipamentos foram usados mais de 7 milhões de reais. Na mesma cerimônia foram entregues ônibus do programa Caminho da Escola. Veja como foi. Meus queridos amigos e amigas, eu queria dizer para vocês, nesta noite, aqui no Ceará, em Fortaleza e nessa escola, o compromisso forte, o compromisso que é um compromisso que eu diria o maior compromisso do meu governo. Por que que o compromisso com a educação tem de ser o maior compromisso de um governo? Entre todas as ações que um governo faz. E olha que nós fazemos ações na área de infraestrutura, no combate aos efeitos danosos da seca, na construção de mecanismos de convivência com a seca, na construção da infraestrutura hídrica, em todas as atividades do Minha Casa Minha Vida, em todo o processo de compromisso nosso de acabar com a pobreza extrema no nosso país, tem um compromisso que surge como sendo o mais importante compromisso de todos. Esse compromisso é com as pessoas e como o nosso compromisso maior é com as pessoas, é por isso que garantir ao conjunto de crianças e jovens desse país e acesso à educação de qualidade tem de ser o maior compromisso do meu governo. Nós queremos construir uma nação mais igual, mais igual socialmente e territorialmente. Daí porque me orgulha muito estar aqui no Ceará. Aqui é um local que tem um governo comprometido com a educação. É um orgulho para nós saber que prefeitos agindo em conjunto e o governador são responsáveis pelo maior, um dos maiores idebes do país inteiro. E vocês têm de se orgulhar disso, porque isso é a prova que o cidadão e a cidadã, o pai e a mãe, o filho e a filha, a criança aqui do Nordeste, ao ter oportunidade, iguala ou supera qualquer outra criança em nosso país. Eu tenho muito orgulho da parceria desenvolvida pelo meu governo e o governo do presidente Lula, ao qual eu participei como ministra, desenvolvida aqui no Ceará. Porque aqui no Ceará uma das melhores práticas do Brasil teve lugar. Eu me refiro à alfabetização na idade certa. E quando eu falo da alfabetização na idade certa, eu tenho de falar na professora ou no professor alfabetizador, que no nosso país tem de ser valorizado. E valorizado quer dizer ter salário adequado e ter formação adequada. É por isso, é por esse grande, essa grande iniciativa chamada alfabetização na idade certa, que nós, olhando a experiência do Ceará, adotamos o Pacto Nacional pela alfabetização na idade certa. E isso é a condição para o nosso país ser uma nação desenvolvida. O que nós queremos para o Brasil é uma coisa que nós temos de nos perguntar. Nós queremos que o Brasil seja uma nação de classe média, uma nação sem pobreza. Aliás, esse é o princípio do meu governo, afirmar uma coisa que pode parecer o óbvio ululante para muitos. País rico é país sem pobreza. Mas que não é o óbvio ululante. Hoje, no Brasil, teve gente que achou que era possível criar um país desenvolvido e deixar à margem desse país milhões de brasileiros e vastas regiões do país. Nós, nos últimos anos, provamos que esse país só será grande e forte se as pessoas que o compõem, os 190 milhões de brasileiros e de brasileiras, de brasileirinhos e de brasileirinhas, forem considerados participantes da nossa riqueza. E aí a educação tem um papel fundamental. Cresce, alfabetização na idade certa. E eu estou aqui numa escola que eu nunca tinha visto na minha época. Eu sou da época que o que era bom no Brasil era escola pública. Mas a escola pública daquela época era uma escola pública para poucos. Eu estudei no Colégio Estadual de Minas Gerais. Apesar de ser o melhor colégio daquela época, não tinha um laboratório como tem aqui. E eu quero dizer que educação em tempo integral, que combine o ensino médio com o ensino profissionalizante, é fundamental para o nosso país crescer e se desenvolver. Não há... o mercadante falou isso aqui. Se a gente for olhar a história do mundo, se você olhar os Estados Unidos, Alemanha, a China, nenhum país, nenhum país chegou a se desenvolver enquanto nação, a se tornar um país desenvolvido, enquanto não deu para as suas crianças educação em tempo integral. E aqui eu estou falando, eu estou falando também, não apenas no ensino médio combinado com profissionalizante, eu estou falando de educação, que a pessoa estuda português, por matemática, ciências em geral e uma língua de manhã e replica de tarde, português, matemática, ciências e uma língua. Nós precisamos disso para formar os nossos cientistas, nós precisamos disso para formar os nossos tecnólogos, nós precisamos disso para formar os nossos profissionais técnicos, nós precisamos disso para formar os nossos universitários e os nossos doutores. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês, nós enviamos ao Congresso uma medida provisória que propõe uma medida para garantir recursos para a educação. Que recursos? Recursos para garantir que o ensino em tempo integral se generalize no Brasil, seja a regra e não a exceção. Temos governadores como o governador Cid Gomes, e por isso eu tenho orgulho de ostentar essa marca aqui, das 91 escolas estaduais de educação profissional inauguradas. Porque é um esforço imenso que os governadores e o governo federal hoje fazem. Nós precisamos de mais recursos para investir em educação. E aí não é só investir em prédios bonitos, é investir no custeio, é dar salário para professor, é dar laboratório e é pagar o custeio caro, necessário para escolas de tempo integral. Por isso eu propus que os royalties, todos os royalties do petróleo, fossem empregados na educação, pelos municípios, pelo Estado e pela União. Então, por que isso? Porque nós sabemos que o petróleo não é uma fonte renovável. O petróleo não é, repito, uma fonte renovável. Então, se nós temos essa riqueza, nós temos de transformar essa riqueza no que há de mais nobre. E o que há de mais nobre para um pai e para uma mãe? O que há de mais nobre para um pai e para uma mãe é querer que seu filho ou sua filha tenha uma vida melhor que a sua. É isso que cada um de nós quer para os seus filhos e seus netos. Além disso, o que o Brasil precisa? O Brasil precisa de trabalho cada vez mais qualificado, porque nós queremos que os nossos trabalhadores tenham salários cada vez mais adequados, elevados para manter e dar conforto para os seus e para as suas famílias. A única forma sustentável de melhorar a renda e a qualidade do trabalho num país como o Brasil é apostar em educação. E daí, esse conselho de educação mais educação mais educação, a gente pode multiplicar por mil, por cinco mil, por um milhão. Nunca será suficiente. Educação é oportunidade para todos os brasileiros na veia. Uma coisa que me orgulha muito no Brasil de hoje é que diminuiu a diferença social entre as pessoas. Antes, no Brasil, ninguém via uma família de menor renda viajando de avião. Hoje, as pessoas têm acesso ao avião. Hoje, a mãe que colocou o filho dela lá no Prouni, o que ela quer? Ela quer que ele se forme e que depois ele tenha oportunidade de estudar no exterior, nas melhores faculdades do mundo, no Ciências Sem Fronteiras. Um pai, um pai que contratou, que contratou o financiamento educacional, chamado FIES, para seu filho, Ele quer que seu filho consiga pagar seu financiamento e a melhor forma de pagar, se ele for médico ou professor, é trabalhando, ganhando o seu dinheiro para si. E o tempo em que ele trabalhar, conta como dinheiro para pagar o empréstimo do FIES. Eu queria dizer para vocês que hoje, aqui, nós estamos num lugar que é um exemplo para o Brasil. Esta escola é, de fato, a escola que nós queremos que ocorra em todos os rincões desse país. Aqui, aqui, tem uma das melhores práticas educacionais. Por isso, eu estou muito feliz de estar aqui com o governador, com os prefeitos, e queria dizer uma coisa. Ônibus escolar. Ônibus escolar é, sobretudo, a demonstração que esse país mudou, que nós não queremos as nossas crianças sendo carregadas, sendo transportadas por ônibus inadequados. Por isso, o governo federal tem esse imenso empenho de entregar aos prefeitos essa qualidade de ônibus. E a população vai compreender que, onde tiver um ônibus amarelinho, escrito escolar, o motorista vai ter de ter mais cuidado para ultrapassar, o motorista vai ter de ter mais consideração, porque ele está cheio de crianças. E as crianças do nosso país, além de ser um patrimônio humano de cada um de nós, adultos, é também um patrimônio do futuro desse país. Educação é oportunidade. O que eu quero para os brasileiros e para as brasileiras não é dizer que um é igual ao outro, porque ninguém é igual a ninguém. Cada um de nós é um mundo, cada um de nós tem o seu jeito. E isso que faz a imensa alegria de conviver numa sociedade. Mas as oportunidades, essas sim, essas têm de ser iguais. E aí, nós estamos diante disso. O nosso desafio é garantir cada vez mais oportunidades iguais para todos, sem exceção, sem exceção de sobrenome, sem exceção de origem social, sem exceção de uma mulher, sem exceção se é negro ou branco, sem exceção se é índio ou não. Enfim, nós queremos, sem discriminação, oportunidades para cada um dos brasileiros e das brasileiras. E a palavra síntese de oportunidade é educação. Por isso, eu quero dizer para vocês que eu desejo aqui hoje que esse processo que teve origem aqui no Ceará, por exemplo, como eu disse, o da alfabetização na idade certa, essa forma de organizar o ensino médio com o profissionalizante seja estendida a todos os rincões do nosso país. E é isso que o ministro Mercadante está fazendo em todo o território nacional. Um beijo a cada um de vocês. Meu obrigado, meu muito obrigada. Aqui nesse Estado, eu tive uma das maiores votações para me eleger presidenta da República. Hoje, eu sou presidenta de todos os brasileiros. Agora, quero falar uma coisa para vocês. Eu me sinto muito, mas muito mesmo, presidenta de todos os cearenses, homens e mulheres. Um beijo para vocês. Você acompanhou a representação da cerimônia de inauguração da Escola Estadual Profissional Jaime de Oliveira. No local, serão oferecidos cursos técnicos com duração de até três anos nas áreas de produção de áudio e vídeo, desenho de construção civil, eletromecânica e informática. Foram usados mais de sete milhões de reais para a construção da escola e a compra de equipamentos. Na mesma cerimônia, também foram entregues ônibus do programa Caminho da Escola. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.